Fala galera, estou aqui com o Leandro Bulamac do Rio de Janeiro, acabou de passar aí para o dia 3 do Millionaire Maker aqui na WSOP, 570 mil fichas, os blinds voltam 6 mil, 12 mil. E Leandro, pelo que a gente acompanhou aqui na cobertura, você teve um dia aí meio que tranquilo, jogou mais sólido, sem arriscar muito, acabou perdendo um pote aí no final, mas depois, mais um final ainda, conseguiu uma mão de sonho aí contra um vilão lá. Comenta um pouco aí sobre o seu dia aí para a gente. O dia foi relativamente tranquilo, teve uma mão em que eu tive sorte também, uma mão que eu tenho mais de 10, e eu já estava no level com o vilão, eu abro, o vilão abre o Small, o Tribeto, ele for Beta, o Five Battle In, e ele tem Eyes e Rei. Nessa mão é o Flush, faço o Flush com 10. E, enfim, essa mão foi crucial também, que vai sobrar com 10 blinds. E, no final, foi essa mão que vocês viram lá, foi esse Eyes e Rei, em que eu abro, e acerto o Top Pé e Flush Draw. O turn bate outro Eyes, e eu largo uma bomba, o vilão tanca, tanca, dá call, e no River é Blank, o vilão dá check, eu vou install in, estou trincado ali, e ele pensa, 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 me dá call com um 8, tinha um 8 no board. Enfim, era uma mão completamente bluffcat, que ele tentou dar call, e eu fiquei gigante nessa mão. E estamos lá no dia 3, né? Vamos que vamos, torcida brasileira aí, vamos, forte aí, que eu vou chegar lá. É, o Telão acabou marcando 127 players, mas deve ser um pouco menos, né? E eu queria te perguntar também, geralmente esses torneios grandes, acaba chegando também uma galera que não é reggae, né? Tem muitos reggae, mas tem muitos que não, é mais na retinha final mesmo, que acaba apertando um pouco mais o sentido de bons jogadores. Como que você avalia o seu dia de hoje? Você acabou pegando muitos bons jogadores, médios, ruins, como que foi essa parte do jogo aí? Eu acho que em cada mesa eu tinha no máximo um ou dois reggae, foi bem tranquilo, deu pra abrir, se vetar, passava muito, a mesa é bem tight. Acho que teve algumas mãos que vocês não acompanharam, que deu pra tributar light, passou, e tava passando tudo. Em geral, o field tava bem tight hoje, então foi tranquilo de jogar, não tinha tanto reggae. Eu acredito que amanhã vai afunilar o negócio, né? Então vai ser mais complicado. É isso aí, lembrando que o milionaire, dessa vez, vai fazer dois milionários, né? Tem o prêmio do primeiro aí, um milhão e 65, e o segundo milhão, então o heads up vai ser quase pra definir só o bracelete, né? Mas a gente quer o bracelete, né? Claro, com certeza. Um milhão, não vou reclamar, mas eu quero o bracelete. Não quero o serviço. É isso aí, tamo na torcida aí. Obrigado então, Leandro, boa sorte amanhã, e a gente vai tá aí pra acompanhar. Valeu, brigadão aí, obrigado ao pessoal do Brasil, que tá mandando boas vibrações, o pessoal do Meblitz, que ficou até agora aqui acompanhando, e espero representar bem o Brasil amanhã, vamos que vamos. Isso aí, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu.